O Estúdio Osíris, ela também vai fazer uma dança diferente, que é uma dança nordestina, é isso? É isso. Oi? Tribal brasileiro. Tribal brasileiro. Tribal brasileiro. É o marçalestino. É. A aluna do Estúdio Osíris, Madonna. E aqui, Volta Seca, apresentará a versão autêntica da mulher rebeira. Ao som dessa cantiga, o bando de Virgulino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. A aluna do Estúdio Osíris, a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. A aluna do Estúdio Osíris, a pequena vai no corpo e a maior vai no paná, se chorar por mim não pinta, só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião, fez-se com laço de fita, no lugar que ele habita, no cartão do São Luís. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. O fuzil de Lampião, fez-se com a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. Aplausos 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 Aplausos